Um dos maiores escândalos de corrupção tá passando despercebido pela imprensa, pela população, né? Um escândalo de formação de cartel, vocês devem se lembrar, claro, a época das investigações do Petrolão, do cartel de empreiteiras que nós tivemos, né? Que elas combinavam entre si pra vencer as licitações e depois fazer repasse de propina pra operadores, agentes políticos e doleiros, né? Pois muito bem, um esquema de cartel tá prestes a ser julgado, é um esquema que aconteceu no Brasil ali de 1999 até 2006, né? Então pegando ali boa parte do primeiro mandato do governo Lula, tá pra ser julgado por uma justiça que não é nem a justiça brasileira, é a justiça britânica devido a implicações internacionais de um cartel que afetou e afeta diretamente produtores rurais, diretamente o agronegócio brasileiro, e também a população brasileira que se vê obrigada a pagar preços mais caros devido à formação desse cartel. Eu vou dar mais detalhes sobre esse caso, ele é um caso complexo, mas é um caso importante, importante que a gente leve ele à luz, que seja esclarecido pra que as pessoas saibam do que está acontecendo e pra que a gente consiga também defender o produtor rural honesto, que não faz cartel, que não recebe e não paga propina pra ninguém, que não oferece bens ilícitos pra nenhuma pessoa pra defender o produtor honesto. Eu vou pedir pra que você se inscreva no canal, clica no sininho pra receber as notificações e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Bom, o Ministério Público Federal moveu há anos atrás uma ação contra esse cartel ali que basicamente atua na área de suco de laranja concentrado, né? Eu tô aqui com detalhes da ação que eu vou destrinchar aqui pra vocês, pra gente entender melhor o que aconteceu. Muito bem. Então o Ministério Público Federal moveu uma ação civil pública contra esse chamado cartel da laranja, né? Que são empresas e empresários que comercializam principalmente pra exportação, daí o julgamento no exterior, o suco de laranja é concentrado. Pra vocês terem uma noção, os danos causados por esse cartel, né? Principalmente pra economia brasileira, são estimados em cerca de 12 bilhões de reais. 12 bilhões de reais, né? Pra vocês terem uma noção, é praticamente 12 vezes o que a gente gasta com a Secretaria de Segurança Urbana da cidade de São Paulo, né? Só pra vocês terem uma noção do que é que representa esse dano causado por esse cartel. Como eu coloquei no começo do vídeo, é um cartel que operou de 1999 até 2006 e que ele dominou cerca de 80%, ou seja, quase 100% do mercado, 80% da produção nacional de laranja. E excluiu 75% das pequenas e das médias empresas que trabalhavam no mesmo mercado produtor de laranja. Ou seja, é uma história que a gente conhece no Brasil desde a época da colonização, né? É o velho patrimonialismo, né? O sujeito confundiu o que é público com o que é privado. É a elite que trabalha não com um crescimento sustentável, com empreendedorismo, com geração de emprego e renda, mas uma elite que enriquece as custas da pobreza dos outros. E isso se dá por meio de acordos ilegais, muitas vezes envolvendo os governos, né? Porque no Brasil você tem essa relação promíscua entre o poder público e a elite da iniciativa privada. Com rairíssimas exceções, né? Mas em regra, a elite brasileira se formou e se consolida, né? A elite econômica brasileira se formou e se consolida pelas relações que possui com agentes políticos, com gente poderosa e aí consegue fechar o mercado, consegue ter esse tipo de proteção e fazer acordos com outros membros da elite, prejudicando os pequenos produtores, os médios produtores e fazendo com que o mercado esteja absolutamente dominado pelo crime, né? E mais do que isso, prejudicando o consumidor, prejudicando quem na conta compra suco de laranja concentrado nas suas compras no mercado, nas suas compras do mês, prejudicando inclusive consumidores de outros países, prejudicando e causando dano. A imagem do Brasil perante o exterior, a gente sabe o quanto o nosso agronegócio é respeitado pela sua qualidade de produção, pela escala de produção, pelo quanto produz, né? Pô, esse ano a produção brasileira bateu a produção americana pela primeira vez, né? Então, um país com tanta diferença de desenvolvimento, de logística, de infraestrutura, de legislação que a gente possui em relação aos Estados Unidos, teve a capacidade de, pela tecnologia de ponta que a gente utiliza, pela competência e pelo trabalho duro do agronegócio, por pesquisas excelentes feitas pela Embrapa, que eu já tive a honra e o prazer de enviar emendas parlamentares por diversos anos no meu mandato, pra fomentar a pesquisa e melhorar a produtividade da agropecuária brasileira, pra gente continuar na ponta, pra gente continuar no topo. Toda essa imagem, toda essa construção é jogada no lixo quando a gente tem esse tipo de crime sendo cometido contra a economia brasileira e contra consumidores no exterior que ficam, né? A gente já sabe que tem vários produtores rurais de outros países que atacam a produção rural do Brasil com mentiras justamente pra defender protecionismo nos seus países pra um agronegócio que é menos eficiente, que produz um alimento mais caro e de menor qualidade que a gente produz aqui no Brasil. Então você tem vários ataques covardes de produtores rurais estrangeiros que financiam aquelas campanhas de muitos primeiros ministros europeus, de produtores canadenses, de produtores americanos que fazem o seu lobby e pressionam pra que o produto brasileiro não ingresse nesses países, não com a justificativa de que é pra proteger a indústria nacional deles, o agronegócio, a agricultura nacional desses países, não. Eles disfarçam essa agenda protecionista de fechamento de mercado com outros discursos, com discurso falacioso principalmente de que não, não podemos importar do Brasil porque a produção lá não tem responsabilidade ambiental. Quando a maioria esmagadora dos produtores brasileiros, principalmente aqueles que exportam, têm uma responsabilidade gigantesca e cumprem exigências ambientais até mais pesadas do que a legislação impõe. Por quê? Porque o mercado internacional impõe essas exigências ambientais. Porque pra ter crédito num banco internacional, mesmo num banco nacional hoje, você precisa cumprir uma série de requisitos mais rigorosos do que a lei em termos de preservação ambiental. Mas esse tipo de coisa, né? Esse tipo de fraude contra o consumidor e contra os outros competidores de mercado faz com que a gente perca poder de compra, que o cartel vai lá, num primeiro momento combina de diminuir o preço, de fazer o que a gente chama de dumping, né? E até prejuízo na venda pra quebrar as empresas menores, que não tem condição de manter um preço tão baixo. Quando eles quebram todos aqueles que estão embaixo, eles vão lá e aumentam o preço, né? Então, justamente isso que aconteceu, que tá sendo julgado. Essa investigação teve início no CAD, né? Que é o órgão administrativo responsável justamente pra combater cartéis, monopólios, oligopólios, né? Infelizmente, no Brasil, uma das coisas que mais tem é cartel, é oligopólio, né? São arranjos em que, muitas vezes, empresários corruptos conseguem cooptar e indicar gente pras agências que regulam o seu setor da economia. Então, a agência reguladora que deveria defender o consumidor, quando o empresário corrupto faz essa cooptação dessa agência reguladora, faz com que a agência, na verdade, proteja a empresa, o cartel, o oligopólio do consumidor, em vez de proteger o consumidor. E a gente conhece várias agências aí que estão muito mais a serviço, né? De um oligopólio corrupto, de gente que tem conexões políticas, de gente que tem essa relação promígica com o Estado, do que defender o consumidor. Consequências, né? Desse cartel, né? Da laranja, que já tem impactado o Brasil há muitos anos. Segundo a procuradora Karen Kahn, um produtor chegou a cometer suicídio, né? Depois de ter ido à falência, graças a essa política de dumping desse cartel. Durante os anos de vigência do cartel, mais de 400 milhões, 400 milhões de caixas de laranja foram descartadas. Produtores que chegavam a ter 50 mil pés de laranja, hoje contam com apenas 2 mil pés. Chegou esse caso, chegou, né? Se transformou num caso internacional, porque essa disputa também envolve, né? O sistema legal britânico, né? Devido a empresários que se realocaram ali pro Reino Unido, tentando fugir da justiça brasileira. O empreendimento da FAESP reúne mais de 1.563 produtores de laranja buscando inelização. Ou seja, a gente tá falando de mais de 1.500 produtores que geram dezenas de milhares de empregos diretos e indiretos. E aí, em 2021, você teve o reconhecimento de que a competência é pra julgar o caso da justiça inglesa. E aí, você tem um problema remanescente, um problema que sobra ainda depois de toda essa discussão, que é o seguinte. O presidente da Asso Citrus diz que mesmo depois de anos de investigações e de condenações, inclusive, o problema continua. E que o processo de cartelização se manteve, impondo um mercado altamente concentrado que penaliza o pequeno produtor. Então, é importante a gente trazer esse tipo de caso à luz, à tona, pra mostrar quanto essa herança e essa política patrimonialista no nosso país, em que as elites públicas e privadas vivem numa promiscuidade imensa, né? Você tem o político corrupto fazendo o acordo com o empresário corrupto pra ambos. Se o político se mantém no poder, o grande empresário continua milionário, bilionário. As custas do pagador de imposto e do consumidor brasileiro, né? São pessoas que não... Como nós defendemos o empreendedorismo, como nós defendemos a livre iniciativa, é justamente pra que haja concorrência, né? É justamente pra que, se você vai enriquecer, se o empresário vai enriquecer, que seja prestando um bom serviço, vendendo um bom produto pro consumidor. E não porque ele conseguiu fechar o mercado dos menores, e não porque ele conseguiu fechar a concorrência, seja por um acordo ilegal entre outros empresários, seja por um acordo ilegal com os próprios representantes políticos, né? Que é o que mais acontece no nosso país. Então, né? É até meio irônico, né? Muitas vezes a gente escuta as esquerdas falarem, ah, vocês estão defendendo as elites, não sei o que, não sei o que lá. Quanto mais burocracia, quanto mais regulamentações, quanto mais poder, muitas vezes, que a gente dá pro governo controlar determinado setor da economia, sob a justificativa de defender a população, de combater as mazelas do mercado, muitas vezes, evidentemente, que há exceções em que, de fato, você precisa ter uma regulamentação, principalmente em setores ali, como monopólios naturais, como o caso, né? Transmissão, distribuição de energia elétrica, que, de fato, você precisa ter uma boa regulação, mas uma regulação que estimule a competitividade para que o melhor vença aquele contrato, daquele monopólio natural, como acontece em países desenvolvidos. Mas, tirando raras exceções, o que a gente vê na Câmara dos Deputados, no Palácio do Planalto, é um aumento de burocracia e de regulamentações, não para beneficiar o pequeno da concorrência desleal do grande, mas, pelo contrário, é para fortalecer a posição do grande, ah, não, vamos exigir que determinada medida seja tomada, ah, os copos agora precisam ser de vidro e eles precisam, além de ser lavados, eles precisam ser aquecidos a tal temperatura. No início, você vai ter um discurso de defesa da saúde, de defesa do consumidor, do bem-estar do consumidor, mas, na prática, você está inviabilizando estabelecimentos menores que não têm condição de cumprir essa regulamentação, de competir com estabelecimentos maiores. É basicamente isso que acontece no nosso país e, por isso, é tão importante expor esse caso como esse caso criminoso do cartel que fechou o mercado de produção, de venda de laranja no Brasil. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.